Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e esse é o quinto e último capítulo da história do Puma iniciada com a história do GT Malzone. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automobilística brasileira. Roda a vinheta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Resgatando nossos vídeos anteriores, neles falei sobre o projeto do GT Malzone, o surgimento do Puma DKV, o lançamento do Puma GT, os Puma GTE e GTE Spyder, o Puma GTO e o Puma GTB, o Puma GTE, o Mini Puma, o Bugtrop, o AC, o GT Malzone do final dos anos 70, além do P8 e do início das exportações dos modelos Puma que ostentavam o adesivo no vidro traseiro made in Brasil. Também foi feito um vídeo exclusivo sobre o Puma GT4R. Não deixe de assistir os outros capítulos para conhecer essa história completa. Os Pumas foram protagonistas de diversos fatos interessantes, principalmente nos anos 70. Eles participaram de diversas provas em circuitos de asfalto e de terra, com destaque para o primeiro Rally da Integração Nacional, uma prova realizada entre os dias 4 e 14 de julho de 1971, que percorreu quase 5 mil quilômetros do estado do Ceará ao estado do Rio Grande do Sul, com a vitória de um Puma conduzido por Jean Balder, com cobertura técnica e mecânica de Miguel Crispim. Em 1971, o filme CIL, Uma Verdadeira História de Amor, de Fauzi Mansur, foi rodado em partes nas dependências da Puma, na Avenida Presidente Wilson, em São Paulo. Continuando nossa cronologia, em 1972, a Puma adotou novas injetoras de fibra de vidro para a fabricação de carrocerias, Além de máquinas de aplicação de gel coat, idênticas aos da fabricação do Chevrolet Corvette, o que reduzia o tempo de cura das carrocerias. Como registro, em maio de 1974, foi construído um protótipo de uma picape GTB que nunca foi construída em série. Em meados dos anos 70, a Puma já havia se firmado como uma indústria de pequeno porte. O Mini Puma foi outro protótipo que acabou não vingando. Os investimentos não vieram e o projeto foi arquivado. O ano de 1976 marcou a mudança de chassi da linha Puma em março, que passou a utilizar o chassi do Volkswagen Brasília no lugar do chassi do Carmanguia, modernizando o produto. A carroceria do Puma GT ganhou 10 centímetros na largura e os vãos de ventilação das laterais traseiras foram substituídos por janelas em forma de trapézio. Também passou a ter linha de cintura marcada, o contorno dos vidros laterais passou a ser em preto, passou a ter um novo desenho das janelas das portas e novas maçanetas. Na traseira, na tampa do motor, onde havia uma tomada de ar, foi colocada uma grade em plástico preto e a parte que unia o teto à tampa do motor ganhou uma nova posição, formando um ângulo mais agudo com uma pequena superfície nas laterais. Recebeu também novas rodas com liga de antalho, lançadas em outubro de 1975, mais resistentes a consertos do que as rodas de magnésio, além de novos pneus de perfil mais baixo Pirelli CN36 da série 70, com rodas de tala de 6 polegadas e pneus de medidas 185 na dianteira e rodas de tala 7 polegadas e pneus de medida 195 na traseira, além de novas lanternas traseiras. Internamente, vinha com volante com reguagem, painel de instrumentos com dois mostradores maiores, velocímetro à esquerda e contagidos à direita, e mais três mostradores menores à direita no painel, direcionados para o motorista, sendo um marcador do nível de combustível, um manômetro de óleo e um termômetro de óleo, além de luzes espia. Com o maior espaço interno, seus bancos reclináveis envolventes, com encosto de cabeça e cinto de três pontos, acomodavam melhor os ocupantes, e o carro vinha com um console com porta-fitas que envolvia a alavanca de câmbio. Nesse período, foram feitas pequenas alterações dos modelos GT, como o aparecimento do volante de dois raios, que ficou por pouco tempo, logo retornando de três raios a pedido dos clientes. Em 1976 também, a produção do Puma na África do Sul, que falei no vídeo anterior, foi paralisada pela empresa responsável. Ainda em 1976, o Puma GTB passou a ter parabrisa e vigia com cantos arredondados, bocal do tanque de combustível mais próximo da caixa de rodas, na traseira direita, lanternas dianteiras do Ford Landau, novo logotipo traseiro e recorte superior da tampa do porta-malas arredondado. Em 7 de abril de 1976, através do Decreto-Lei nº 1455-1976, foram banidas as importações de automóveis do Brasil, com a justificativa de incentivar nosso mercado interno e beneficiar as empresas instaladas por aqui. Com isso, o mercado de carros fora de série começou a crescer e a Puma se beneficiou disso. O Puma GTB chegou a ter fila de espera de 21 meses em 1977, com o valor do mercado dos seminovos mais altos do que o valor de um zero quilômetro. Em 1977, o Puma GTB recebeu mais algumas alterações, como a grade dianteira com frisos pretos na vertical e friso cromado, que secundava toda a grade. Seu conjunto de pneus e rodas eram de 7 polegadas, com pneus 205-70-14 na dianteira, e 8 polegadas com pneus 215-70-14 na traseira. E mantinha as lanternas traseiras do Saab Sonet 3, importadas da Suécia. Na mecânica, mantinha o motor Chevrolet de 4.093 cc, de 171 cv e 28,8 kgfm de torque, ambos SAE, a gasolina. O Puma GTB 1978 recebeu lanternas traseiras do Alfa Romeo 2300, A placa de identificação traseira passou a ser debaixo dos para-choques. A parte traseira inferior ficou mais inclinada, recebendo dois ressaltos, um em cada extremidade do carro, para acomodação do suporte das molas traseiras. E as maconetas passaram a ser de botão, com miolo da chave mais fino e capa de fixação mais angulosa. No Salão do Automóvel de 1978, foi apresentada a segunda série do Puma GTB, o Puma GTB S2, que, no começo de 1979, ainda dividia a linha de produção com o modelo anterior, que não teve alterações para este ano. O Puma GTB S2 apresentava linhas mais limpas, com nova frente, mais baixa, com para-choques inteiriços, nova grade com o nome Puma, setas embutidas no para-choque e traseira com novas lanternas, vindas do Volkswagen Brasília. O São Parabrisa também ficou mais inclinado, com limpadores que se recolhiam sob a extremidade do capô, e recebeu novas rodas de liga de antalho. Internamente, a Puma utilizou couro nos bancos, revestimento das portas, console e painel, podendo ter variação de cores, além de piso revestido em carpete e teto de tecido. Ele foi o primeiro carro nacional a ter cintos de segurança auto-enroláveis, e contava com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos e mais espaço para os ocupantes. Também ganhou um novo painel, com um painel de instrumentos com dois grandes mostradores atrás do volante, o velocímetro e o contagiros. O motor era o mesmo da versão anterior, o Chevrolet seis cilindros, e na suspensão foram alterados o nível de carga de molas e calibragem dos amortecedores. Tinha como opcionais câmbio e diferencial com relações diferentes, para favorecer, por exemplo, a arrancada. Os modelos GT também receberão mudanças sutis, com foco maior no interior do carro, principalmente no painel de instrumentos, que ganhou nova grafia e nova posição dos ponteiros de marcação nos mostradores menores. O painel ganhou novos botões de acionamento, novo sistema de fechamento do porta-luvas, novo volante e novos bancos. Em 1979 também, os modelos GT receberam rodas com raios retos e polidos, com miolo pintado de preto, ao invés de cinza como era anteriormente. O primeiro caminhão Puma foi lançado no início de 1979, o modelo 4.T, e logo em seguida saiu a versão 6.T. Diversas mudanças ocorreram ao longo do tempo em relação à posição dos limpadores de para-brisa dos Puma GT. Desde o GT Malzoni, que vinham com limpadores com descanso no lado do passageiro, passando para os primeiros limpadores cruzados, no Puma DKV em 1967, e logo depois incorporado no Puma GT 1500 em 1968, indo até início de 1974. A partir do segundo trimestre de 1974, os limpadores passaram a ser paralelos, mais próximos, com descanso no lado do motorista. A partir da segunda série dos Puma GT-E e GTS, em março de 1976, a nova carroceria do Puma recebeu limpadores mais tradicionais, com descanso no lado do motorista, mais espaçados e prateados. E finalmente, em 1979, os limpadores passaram a ser na cor preta, assim como o friso da borracha do para-brisa, que também perdeu o brilho. O ano de 1979 foi o melhor ano da história da Puma, com 3.609 veículos fabricados, entre automóveis e caminhões, inclusive com sucesso nas exportações. A partir de 1980, a história da Puma começava a entrar numa zona de preocupação. Falta de capital de giro, novas inundações, a grande recessão econômica do país, a política cambial desfavorável a negócios externos e a interrupção, por mais de 50 dias, do fornecimento de órgãos mecânicos em função das greves na Volkswagen e na General Motors. O impacto resultou na queda de 25% na produção de automóveis e 13,7% no total produzido. Daí em diante, a situação só se agravou. Uma das alternativas para tentar reverter essa fase foi um convênio firmado entre a Puma e a Enpro para turbinar os modelos Puma, incrementando seu desempenho. Foi desenvolvido um protótipo de um Puma GT 1600 com turbo Garrett TO3, alimentado por um único carburador mini progressivo Weber, colocado antes da turbina de compressão, mais a otimização dos diâmetros e comprimentos dos tubos de admissão e de exaustão, que fizeram os números de potência e torque aumentarem em cerca de 40%. Porém, o projeto foi descartado em função do custo e da durabilidade. Nesse período, a Puma desenvolveu diversos novos projetos, buscando soluções inovadoras e visando a aumentar a quantidade de modelos oferecidos, sempre com foco no crescimento de mercado. Ainda em 1980, compôs um consórcio técnico coordenado pela Coppel, Companhia Paranaense de Energia, destinado a conceber e construir um utilitário elétrico para o uso urbano, o Eletron. Também estavam considerados os novos projetos de utilitários. Em 1980 também, a Puma alterou a nomenclatura dos modelos com mecânica Volkswagen, que passou para Puma GTI no cupê e Puma GTC no GTS, o Spyder. Eles receberam para-choques envolventes de fibra de vidro na cor preta, spoiler dianteiro, setas maiores, novas maçanetas e lanternas traseiras do Volkswagen Brasília. O logotipo com a cabeça de Puma deixou de ser cromado, enquanto na traseira, entre as lanternas, foi colocado a marca Puma em letras pretas. Começavam nessa época os testes do projeto P016, um possível novo produto. Era um esportivo com uma nova concepção mecânica, chassi próprio, utilizando suspensão dianteira McPherson, suspensão traseira de arrasto e motor Volkswagen AP refrigerado a água. Esse projeto começou em 1976, mas foi engavetado e, em 1979, foi retomado. De 1980 a 1982, o engenheiro Marcos Pazzini rodou por dois anos seguidos com o novo projeto, com uma carroceria de Puma normal, mas, por causa da falta de recursos financeiros, foi engavetado definitivamente o projeto em 1982. A Puma lançou, no Salão do Automóvel de 1981, o Puma P018, 18º projeto da marca. O modelo não tinha alterações de motor, um 1.6 Volkswagen refrigerado a ar, com cilindrada elevada para 1.7, comando de válvulas esportivo Puma P2, dupla carburação Solex 40 e câmbio de relações longas do Volkswagen SP2. Trazia estilo mais fluido, herdado do GTBS 2, com para-choques retráteis, nova suspensão independente na traseira, com eixos articulados e braço arrastado, vindos da piruavariate 2, tanque de combustível deslocado para a parte posterior da cabine, liberando espaço no porta-malas, e também foi lançada a versão conversível com faróis retangulares. Ainda em 1982, a Puma tentou fechar um acordo com a japonesa Daihatsu para a fabricação de um veículo urbano, baseado no Daihatsu Kuori, mas o governo não deu aval para o contrato. Para 1983, a Puma renovou o painel de instrumento de seus automóveis e também voltou a oferecer o Puma GTB com motor Chevrolet de quatro cilindros, o Puma GTB S3. De forma a ocupar grande parte da capacidade ociosa, a fábrica da Puma voltou a aceitar encomendas de terceiros, construindo moldes e carrocerias para Dacum. Nesse ano, a produção caiu para números inferiores aos de 1969. Uma outra curiosidade da marca é que a Puma tinha seu mascote real, que vivia solto na fábrica do Ipiranga. Era o Puma da Puma. Um bonito e brincalhão Puma com Collar que viveu dentro das suas instalações dos anos 70 e adorava andar de carro e tirar fotos, numa convivência mais que pacífica. Em 1984, planos de veículos comerciais não saíram do papel. Em todo o ano de 1984, foram fabricados apenas 119 veículos. Em novembro, o salário dos empregados deixou de ser pago, o FGTS já não era recolhido havia quatro anos, e grandes dívidas se acumulavam junto aos fornecedores, inclusive General Motors e Volkswagen, que cortaram o fornecimento de peças e sistemas à Puma. Nesse ano, encerrou-se a produção no Ipiranga e, em 1985, a Puma pediu falência. Foram produzidos, até aí, 20.727 automóveis e 969 caminhões e ônibus, nos 22 anos de existência da Puma em São Paulo. Após a saída de São Paulo, capital, algumas poucas unidades foram produzidas na cidade de Capivari, interior do estado de São Paulo. Após a falência, moldes, equipamentos e direitos de fabricação dos automóveis e caminhões foram adquiridos pela Araucária SA Indústria de Veículos de Curitiba, no Paraná, de Rubens Maluf. Ele pagaria para a Puma meio por cento de royalties de cada produto vendido pelo prazo de 30 anos. A produção foi então retomada ainda em 1912, utilizando a grande quantidade de carrocerias prontas herdadas da planta de São Paulo. Na linha 1987, foi lançado o Puma GTB Asa de Araucária SA, que passou a ser oferecido tanto a gasolina com 126 cavalos, como a álcool com 135 cavalos e com a única alteração estética das maçanetas vindas do Alfa Romeo 2300. 3 Asa seguida, a linha do Puma GT passou a ser comercializada em kits para montagem sobre chassi do Volkswagen Brasília. Foi criada também em 1987 uma versão especial para atender a um contrato de exportação, o Puma Alfa Si, nome em homenagem ao filho do Sheik investidor do projeto. Ele foi criado com a finalidade de atender a uma encomenda de 1.440 carros por um sheik da Arábia Saudita, representado aqui pelo ex-lutador de boxe Mohamed Ali. Inicialmente foram fabricados dois protótipos para aprovação enviados ao Oriente Médio. Uma terceira carroceria foi preparada por precaução. Ele tinha como base a carroceria do Puma P018, mais larga, com faróis retangulares no conversível, painel em madeira, novas rodas e motor Volkswagen 1.600 refrigerado a ar. Apesar de o modelo ter sido aprovado, a encomenda dos carros nunca foi produzida, já que a exportação foi cancelada por questões burocráticas e financeiras internacionais. Uma das oficinas autorizadas Puma, a Fibrão, criou um kit de personalização para o Puma GTB-S2, denominado Daytona, e deu a origem a um dos primeiros funicars brasileiros, de propriedade de Dimas de Melo Pimenta. A Alfa Metais lançou na linha 1988 o Puma MV, baseado no Puma GTB-S2, que recebeu nova grade, para-choque dianteiro com spoiler, aerofólio traseiro e novas lanternas na frente e atrás. Seu painel foi redesenhado, as saídas do ar-condicionado foram redistribuídas, os bancos foram trocados por modelos recaro esportivos, estofados em couro, vinha com novas rodas e radiotocafitas digital com antena elétrica. Em 1989, veio o Puma AM3, cupê e conversível, em substituição aos Puma AM1 e AM2. Mais tarde, foi oferecido como opção um motor mais potente, vindo do Volkswagen Santana, o AP 1.8, dando origem ao modelo Puma AM4. Era equipado com aerofólio e tinha as tomadas de ar ampliadas e cobertas por uma grade preta. Em 1991, a grade dianteira parte dos para-choques, mais contornos na dianteira e traseira e espelhos retrovisores do Puma AMV e as laterais do Puma AM4 passaram a ser na cor da carroceria. Foi o último suspiro da marca. A Alfa Metais produziu automóveis até 1993, alguns ainda para exportação, quando o dono da empresa, Nível de Lima, morreu em um acidente de carro. Mesmo assim, a Puma seguiu no mercado com veículos comerciais. A Alfa Metais nasceu pequena, em 78, com oito funcionários fabricando peças. Em dez anos, se tornou uma das maiores indústrias de autopeças do Paraná, atingindo o faturamento mensal de 500 mil dólares. O diretor-presidente da empresa, Nível de Lima, conta que o negócio se diversificou por opção de investimento. No final de 87, ele recebeu a proposta de venda dos direitos de fabricação dos veículos Puma na firma Araucália. A Alfa Metais adquiriu os direitos da marca em abril deste ano. Construiu novas instalações numa área de 80 mil metros quadrados na cidade industrial de Curitiba. Contratou mais 150 funcionários. A produção em série começou há dois meses. Hoje, são fabricados três modelos. O AMV, antigo GTB, o AM1, o Puminha fechado e o AM2, o Puma conversível. Todo mês, são feitas 30 unidades. Os primeiros 20 automóveis foram destinados ao mercado interno. Foram vendidos por cerca de 20 mil dólares. E no mês passado, a empresa fechou um contrato de 4 milhões de dólares com o importador dos Estados Unidos para a venda de 320 veículos. Cada carro será exportado por um preço médio de 12 mil dólares. E na próxima semana, o Paraná vai estar exportando a primeira remessa de carros para o exterior. São 15 Pumas de três modelos. Dez vão ser mandados para os Estados Unidos e cinco para o Japão. Pela primeira vez, o Paraná vai vender carros para os dois maiores produtores mundiais de automóveis. Em 1999, a Alfa Metais desativou a linha de fabricação de caminhões e ônibus. Em 2007, na sua versão original GT 1500 sobre plataforma Volkswagen, o Puma voltou a ser fabricado na África do Sul, que depois teve novamente a produção encerrada. Uma rica história de mais de 23 mil veículos produzidos ao longo de 35 anos fazia uma pausa. Pouco antes de entrar em processo de falência, a Araucária Veículos estava desenvolvendo um Puma GTB conversível, projeto tocado por Milton Masteguin, assessor técnico da fábrica, com um aval da diretoria da Araucária. Sua frente recebeu uma nova grade, os faróis redondos foram reposicionados, ganhou novos para-choques e spoilers, vinha com lanternas traseiras do Opala Diplomata e passou a contar com uma nova tampa do porta-malas. Em função das dificuldades financeiras, foi faturada a venda do GTB conversível, que estava encostado em um canto da fábrica. Hoje, o GTB conversível único, recuperado e restaurado foi batizado de Puma GTB C3 e roda em perfeitas condições. A história da marca não terminou por aí. Em 2013, 2013 foi criada a empresa Megasferri Limitada para resgatar e fazer um novo Puma. Ela foi criada dia 25 de agosto de 2013, exatamente 50 anos depois da criação da Lumimari, e em 12 de novembro de 2016 foi feita a transição de Megasferri para a Puma Automóveis, ou seja, exatos 50 anos depois da mudança da Lumimari para a Puma Veículos e Motores Limitada. A empresa repetiu os passos seguidos pela Puma no passado, que desenvolveu seu carro de série após o desenvolvimento do carro de corrida. O novo desenho leva a assinatura do designer Du Oliveira, responsável pelo blog Irmão do Décio, e teve como piloto de testes Gabriel Maia. Alguns protótipos foram desenvolvidos até chegar ao Puma P056, lançado em agosto de 2022 como Puma GT Lumimari, no Encontro Nacional de Pumas, em Pirinópolis, Goiás. Ele vem com motor Volkswagen EA211, 1.6 16 válvulas, DOHC, de comando variável VVT, alimentado com etanol, turbina Biadio, com intercooler, com 153 cavalos aferidos na roda, no dinamômetro Servitec, e estimados 205 cavalos de motor, com câmbio de cinco marchas. O lema da nova fase da empresa é Nas pistas nascemos, pelas pistas voltaremos. Espero que a Puma siga novamente um caminho de sucesso. Aqui finaliza o último capítulo da história do GT Mausone e do Puma. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário e acompanhar as nossas redes sociais. Semana que vem eu volto com uma nova história. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho